Sr. Presidente, o Sr. Ministro e os seus Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, eu gostava de colocar ao Sr. Ministro uma questão que considero da máxima importância e que tem a ver com o aeroporto da Portela e o aeroporto complementar do Montijo. Tendo em consideração a necessidade de assegurar a operacionalidade económica e, infelizmente, o crescimento relativamente estimado do tráfego para o aeroporto da Portela, se bem que é verdade que, segundo a Ana, o aeroporto de Lisboa tem capacidade, mas enfrenta um problema que tem a ver com a sua competitividade, para tal torna-se necessário encerrar, para ultrapassar esta questão, torna-se necessário encerrar a pista 1735 e encontrar uma alternativa. A alternativa natural e que resolve, inclusive, o problema dos ventos cruzados é a pista 0119 na base aérea do Montijo. O Montijo reúne todas as condições, pois estamos a falar de uma infraestrutura aeroportuária que já tem uma finalidade militar, mas que já lá tem muito investimento necessário. Sr. Ministro, a Ana afirma que se portará todos os custos, pelo que deixará muito calma todos os deputados que neste momento apoiam o Governo e alguns deles no passado diziam o que podiam de pior. Considerando que a decisão é crítica ser tomada na medida em que está em causa a competitividade do aeroporto, considerando que no orçamento o Sr. Ministro e no documento que nos foi distribuído diz que irá ser avaliado e tomada uma decisão no ano 2016, tendo em consideração esta criticidade da decisão e a importância estratégica para o desenvolvimento do Conselho do Montijo e de outros conselhos da Península de Setúbal, pergunto-lhe, Sr. Ministro, será que nos pode esclarecer? Está a pensar outra alternativa que não a base aérea do Montijo e a colocação lá do aeroporto complementar da Portela, da pista alternativa, quando afirma que vai analisar para quadro essa decisão?